Música Fala galera gente, Guilherme Nara e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos continuando essa série Aventura em Dupla com a K, vai lá K Fala galera, beleza? E eu com vocês, aqui a K e vamos pra mais um episódio de sua época aqui da nossa série Aventura em Dupla E bora que bora E bora que bora, e esse ser no meu corpo aqui na minha frente É porque eu e a K a gente descobriu como utilizar o Waypoint finalmente, né? A gente tá no 25º episódio já quase Assim, é que a gente aprende a usar as coisas quando a gente necessita delas E como a gente tava desesperado sem saber como é que a gente teleportava de um lugar pro outro E assim, ah, Waypoint, 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 entendeu? É, então, dá até um bug na voz dela aqui, mas faz parte da vida Tá chovendo lá de novo, só falta Ah, meu Deus, é sua internet, desculpa É, então, e lá na frente tem um outro C a 2km de distância Porque a gente saiu pra tentar achar um lugar fixo pra construir a casa e tudo mais Aqui era provisório desde o início E meio que agora a gente vai começar a avançar com a deusa Tem essa construção aqui pra tá fazendo e tudo mais E é uma ilha isso daqui, a K andou em volta, eu andei pro outro lado E acabou que a gente se encontrou lá na frente, tinha mar pra tudo quanto é lado E a gente saiu desbravando esse mundão bonitão Aí a gente olhou pra cima e fizemos assim, ó Tic, tic, tic Olhe pra cima Isolado Numa ilha Criativa, criativa Desculpa, eu não consegui pensar em outra coisa De boa Mas enfim Mas então Aí a gente marcou, descobriu a parte do endpoint lá Porque a gente já tava desesperado, já que tinha o minimap pra não perder o lugar A gente marcou lá Botamos pra causa e marcamos aqui A melhor parte de todas Fale pra galera, K Nós encontramos o bioma de mesa, meu povo Desculpa por essa voz, eu precisava me empolgar Nós encontramos o bioma de mesa, sim Aquele bioma lindo, cheio de argila Que a gente vai poder pegar as argilas e fazer uma casa muito mais épica Sei, finalmente Caraca, finalmente nada, né Que eu nem esperava que fosse se achar aquilo lá A gente tava andando e achamos Vai salvar muito E fora que como vai ser a base fixa, né A gente vai poder construir tudo pra valer de uma vez lá Verdade Além do mais que Lá tem muito lugar plano E outra coisa que eu não tenho muita certeza É que se a gente pode invocar a deusa agora em qualquer buraco É qualquer buraco Só jogar a planta Ah, então deixa eu levar aqui meus furos Aí a gente coloca um balde lá E invoca ela dentro do balde Ah, vou tampar aqui Porque eu não quero mais que ela nasce aqui não, tá Bora lá? Matei a deusa, coitada Cabra, você fica aí E galera, não se preocupa Uma hora a gente volta pra pegar nessas coisas Mas então Daí a melhor parte de todas é que Como a gente tem uma marcação lá Se a gente apertar U E clicar na casa 2 aqui Tem como a gente dar um teletransporte direto pra lá Caio, não sei onde que você vai Sim, vou me teleportar Aqui A Cá tá aqui Ah, ufa, tô aqui Ah, e tem um detalhe que eu acabei de esquecer de falar também Como a gente perdeu muito tempo procurando andando pra lá e pra cá A gente já tá no verão Terceiro dia do verão Sim, já quero pegar uma praia Né? Então Verão, 40 graus A gente vai dar um tempo na série aqui Porque a gente vai pegar uma praia E daí a gente volta Tô zoado, vai Aí agora Basicamente É construir a casa aqui Você quer construir a casa daquele maluco aqui? Eu vou meio que Eita Preparar nossa casa antes Meu coração O que foi? Quase que eu cliquei com aquele pergaminho aqui no chão agora Não, não, não Então Você que sabe A gente pode Scrap metal Saiu scrap metal Olha aí quem é Sai Olha aqui Sai, sai mesmo Tools Vem um negócio chamado tools Ah, a galera que acompanha meus episódios de Unturned E vê que eu falo direto Scrap metal Só que o correto é meter o scrap no Unturned É por causa desses mods do Mine Scrap metal o nome Sim É por culpa disso Scrap metal Mas aí, o que você acha bom a gente fazer a casa do maluco Ou a nossa casa antes? Então Falaram pra gente que se a gente fizer a casa dele logo Vai habilitar pra gente a plantação Então eu acho melhor tu fazer logo a casa desse louco aí Depois a gente faz a nossa Porque a gente precisa de alimento, né? Beleza Eu vou fazer a casa dele aqui, ó Pra esse lado Beleza Pode ser? Vem aqui, acompanha aqui Calma aí Eu tô limpando aqui, ó Que a gente vai precisar de uma limpeza aqui Tá ficando torta a casa Cadê você? Não, aí vai ter que limpar pra colocar a casa Deixa eu ver se vai Tá dando pra colocar? Foi, agora vai Cuidado Ela vai ficar no meio seu Vem pra trás de mim Pode pôr? Vai E o nascimento da casa é agora Comigo, gente Pode pôr, pode pôr, pode pá E foi Uau Foi nada? Não foi? Não foi nada Pera aí Pode pôr, pode pá Uau Não foi? Já deu pra mim esse negócio sem classificação que posso Já gastou todos os seus opos Pega aí, pega aí Tem elefante divino, cuidado Elefante colorido Pera Ó, ó Comigo Aqui, ó Pronto, gente Era eu que tinha que fazer mesmo o Paranauê Desculpa A casa sumiu Não, tem que dar madeira pra esse maluco, eu acho Deixa eu ver Vai Tenho Os melhores Ele fala devagar mesmo, diagramas Sim, por isso que eu tava lendo que nem uma retardada Tá, o que você quer? Comprar ou bater papo? Eu vou comprar Pera aí Amigo, cadê sua casa? Carpintaria Deixa eu tentar de novo Deixa eu tentar de novo O que aconteceu, gente? Preciso de uma nova construção Deixe-me ajudá-la Ajudá-la? Tá me confundindo, amigo Bateu papo Se você precisar de mim Lembre-se que você pode vir aqui Falar comigo e me contratar Fala A casa sumiu E o pergaminho também Então, ele vai construir Só que eu acho que a gente vai ter que jogar madeira pra ele Eu acho Sério? Eu acho Vou jogar uma mais madeira Se você ficar no meu caminho Eu não posso construir Tá vendo? Você tá no caminho dele, mano Afasta, afasta Afasta Que ele quer trabalhar sozinho Então, por que você tá na manaca? Vai, vai pra longe Deixa ele Ele é tímido Ele só trabalha com ninguém olhando Por favor Vamos construir a nossa casa Será que é a vaca? Vou jogar mais madeira aqui pra ele, ó Vê se é isso aqui Não, é porque Onde, quando a gente falou com a deusa Ela falou que às vezes A gente não vai ver ele trabalhando Só que ele vai ficar trabalhando, entendeu? Ele é fantasma e camarada Eu acho que ele pegou a madeira Não, a madeira tá lá Ih, ele não quer papo, não Melhor a gente pegar a madeira aqui Fazendo essa casa Antes que anoiteça Sim A gente vai ter que montar aqui Uma base provisória É, então Tô pegando madeira aqui Já pra fazer a base provisória Galera Essa casa Esse negócio que a gente vai fazer Não vai ser nossa casa Vai ser um negócio só Pra sobreviver uma noite A gente vai fazer nossa casa Vai ser com Com argila Argila Mano, minhas coisas tá sumindo Cadê meu Como é que eu cheguei, bom? Você fez agora? Sim Colocá-la no chão Ela sumiu Você quer a boa ou a mal notícia? Boa A boa? Eu acho que já Eu tenho madeira suficiente Pra gente fazer uma casa rápido Eu não consigo sair daqui Alguém me ajuda Cadê você? Peraí, vou te irritar Não sai Aperta shift Espaço Já tô apertando tudo Que você imaginar aqui Gente Ela sentou aqui Como se estivesse na privada Pelo amor de Deus Minha filha Desenrola daí Caio, eu tô fazendo a casa Rapidão aqui Enquanto isso Você fica aí brincando De privada Alheia aí Eu não tô aqui Brincando, mano Não tô conseguindo sair daqui Fazer a porta Era uma porta Muito engraçada Voltei Ai, ufa, voltei Ai, voltei com o pergaminho Eu tava bugada Sabia Pera Deixa eu ver Vê lá, vê lá Se você consegue alguma coisa Galera, tô dando uma olhada em volta Pra ver se eu acho lã Pra fazer a cama Cara, não temos como fazer cama Aí, ó Ele vai construir Sério? Olha ele construindo Vem cá Aham Prepara a espada Não, vem cá Sério Pra tu ver Ele construindo Olha que bonito Caralho Vem trabalhar pra mim Construir uma coisa pra mim Por favor Você não quer construir ali não, amigo Por favor Ô, ô, ô Tá ficando de noite Construir pra mim também Por favor Por favor Nunca te pedi nada Cara, a gente vai ter que procurar uma ovelha rápido Sobe na montanha Vê se você acha uma Eu queria dizer pra você Que minha espada de diamante sumiu Ah, Zé A gente consegue uma logo Não se preocupe Então, como é que eu vou matar o velho? Eu não tenho nada Não, só acha Eu mato Tá Você não tá com a espada de diamante aí? Ahn Não, infelizmente Nossa, bugou mesmo Caraca Não é só aqui não Tá bugado em tudo Meu Deus Pois é Tá subindo Ah, eu sou assim Maiqueno Capizado Tadinha Tadinha Tô procurando Tem vaca, mano Nesse lugar não tem vaca É bom, né Vaca Vai salvar nós Pera Ali tem panda Lá na frente tem leão É que nessa direção Só tem vaca mesmo Tô dando uma corrida aqui Pra ver o que que eu acho Caramba Quando você não precisa Fica a ovelha Zambando na sua cara Pera Eu acho que pra cá vai ter Eu fui pra um lado Cuidado, tá Mano Se viu uma mantícula Eu tô muito ferrado Nossa Verdade, hein Meu Deus Meu Deus Olha Só tem vaca nesse lugar E você não deixou Matar uma vaca Nada Se você quiser matar Pra sua vida mudar Uma vaca tem que morrer Tá Assim que você matar uma vaca Vai aparecer Um punhado de ovelha Vai por mim E essa placa de pressão Cuidado Eu achei uma placa de pressão aqui Sim, eu também Pera aí Fica longe Dá licença Ela pisou em cima Ela tá amaldiçoada Alguma coisa aconteceu com a cabra Ela tá Ih, ela regalou o olho Regalou o olho Vai morrer Pera, pera Eu sei o que tem aqui Eu estou muito curiosa Tem um baú Pega aí, pega aí Maçã dourada Nossa Weapon case Peguei Oh, devolve Isso é meu Achei primeiro Nem deixa eu mostrar A maçã dourada Pra galera Tô triste Claro Você vai pegar tudo Claro Vou deixar aqui no meu vídeo Eu mostro Ao nível que chegamos Começa a briga interna Eu não tô achando a ovelha Caraca, eu não acho a ovelha Deixa eu ver se ali pra frente tem Eu precisava de uma De uma espada Mas tudo bem Deixa a ovelha pra lá Olha, aqui tem Aqui tem uma árvore que anda É, eu vi Ai, aqui tem leões também Socorro Tem alguma coisa que dá lã Sem ser ovelha? Deixa eu ver Ah, gente, tá com linha Eu tô com 14 linhas Será que 14 linhas Dá pra fazer bloco de lã? Tá, a cama Deixa eu ver na parte da lã Peraí Olha aqui Quatro Quantas linhas você tem? É, cat tail Tal cat Cat tail Biomes of plant Tem E Calma aí, você tem lã? Mata coelho Coelho também dá Eu não tenho lã E linha Quatro linhas Quatro linhas dá uma lã Você tem linha? Você tem linha? Ai, eu tô falando Presta atenção em mim Vou falar Você tem linha? Não tem nenhuma Eu já tenho as minhas três lãs Eu tenho uma lã Você consegue fazer pra mim? Você tem uma? Eu só tenho mais duas linhas Eu tenho três lãs Meu Deus, gente Gente, o agente é difícil? Ele começa a falar no para mais? Eu tô falando Eu tenho linha Eu tenho lã Não Cat tail Cat tail Cat tail Eu tenho tail É mais forte que eu Desculpa Fica com seu cat tail Então Porque eu já tenho as minhas três lãs Eu tô voltando pra casa Tá, estamos aqui de volta na casa O maluco tá terminando de construir ali Vamos encerrando aqui Manda um tchau pra galera E no próximo episódio Que vai ser no canal da Calma Vocês vão ver essa casa pronta E a nossa cama É isso aí galera Deixa aquele like Seu barato Pra tá apoiando a nossa série Porque é muito importante mesmo Deixa aqui nos comentários Suggestões pra gente tá fazendo aqui Tudo mais Seguimos as orientações de vocês E estamos invocando aqui A família deusa Então é nóis Valeu mesmo Pela força Eu vou ficando por aqui Até o próximo episódio Fui Aqui vai ser o nosso local definitivo Agora Vamos fazer uma vilinha Colocar uma muralhinha Proteger a laburitinha E zazital Na descrição tem o canal da Calma O próximo episódio vai ser no canal dela Quem curtiu Bora Metralhar o like Quem não for inscrito Se inscreve aí Marca o sino Pra ser notificado Quando serve de novo Segue nós lá no Twitter Por enquanto é só E a gente vai no Nesta Até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo Deu um combo muito louco Partiu Ai ele tá Transcrição e Legendas Pedro Negri